Aos 60 anos, Glauco Matoso continua explosivo e inovador. Depois de ficar completamente cego vítima de um glaucoma que inspirou seu pseudônimo literário, Glauco adotou a forma fixa do soneto como forma de memorizar versos nada comportados. Agora ele publica Tripé do Tripúdio, um livro de contos inspirados nos temas cabeludos de seus poemas, como seu fetiche por pés e outras obsessões eróticas. Eu já não estou mais fazendo prosa há algum tempo. Essa prosa tinha sido feita originalmente para a internet. Eram cenas, vamos dizer, cenas eróticas, só que trabalhadas literariamente. Como cada conto remetia ao tema de um soneto, eu fiz uma espécie de referência cruzada. Rebel without a cause, vômito do mito, da nova, 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 nova geração. Os temas, na verdade, são os mesmos. É a barbárie domesticada pela civilização. É como se todas as conquistas até agora fossem só cosméticas. E o ser humano continuasse vivendo naquela hostilidade, naquela crueldade medieval, primitiva. Na verdade, é isso que acontece. Muita coisa aconteceu comigo, embora eu esteja fantasiando. Mas o que não aconteceu, aconteceu com outros que me contaram. Às vezes essas coisas acontecem no ambiente doméstico, só que são camufladas para a sociedade. Fica uma coisa entre quatro paredes. Muitas vezes essas pessoas acabam, vamos dizer, performando ou descarregando esse tipo de personagem num clube sadomasoquista, por exemplo. Ouvi que o pé tem o procurado com o seu dedão mais forte e o segundo. Já foi muito comum no antigo lúmulo. E este é seu formato. Você tem uma obsessão por pés. Isso tem na sua obra, nos sonetos, na sua obra toda e no livro de contos também. Eu queria saber por que a sua obsessão e também o que acontece com essa repetição. A partir do momento que você decide falar obsessivamente sobre o tema, o que se acrescenta à sua literatura e para onde ela caminha? Aí tem dois aspectos que têm que ser lembrados. A questão do fetiche pelo pé, da podolatria, é uma reminiscência de infância. É um trauma de infância. Eu fui vítima de bullying e a essência desse bullying era ser pisado, era ser obrigado a lamber pés dos outros moleques. Eram moleques que estavam abusando de um outro moleque. No caso, o moleque mais frágil, mais deficiente visual e tal. Acontece que eu transformei essa cena simples numa coisa praticamente interminável. Uma espécie de círculo vicioso, de moto contínuo. Assim como na música, assim como em outras formas de arte, você tem o tema e variações. E compor variações sobre o mesmo tema é um exercício artístico. Esse é um aspecto. O exercício da variação sobre o mesmo tema. O outro aspecto que eu acho mais importante é que, sob esse tema principal, existem outros temas que estão sendo passados. E esses outros temas são muito variados. São todas as questões sociais, políticas, possíveis e imagináveis, psicológicas. No meu caso, eu que sou uma vítima, eu me coloco na posição da vítima, do deficiente, que é abusado. Eu acabo incorporando outros injustiçados. Você quer mais respeito, não quer dó. Quer ser um cidadão, não quer o gueto. Há uma crítica. Porque, na verdade, eu tenho uma herança de influências que vem justamente desse veio fecerino, esse veio satírico, que é muito antigo. Já desde os epigramas de Marcial, passando pelos goliardos da Idade Média, chegando aos malditos franceses. E no caso da literatura de língua portuguesa, Gregório de Matos, que era o Boca do Inferno, ele era justamente temido por ter um espírito crítico muito aguçado. Sou um herege, um asnote, um mau cristão. Eu acho que tem alguma coisa transcendental por trás disso, direcionando a gente. É como se você estivesse sendo assistido espiritualmente pelos antepassados poéticos e os chamados demônios da poesia. No caso de Borges também aconteceu isso comigo. Borges ficou cego gradativamente, ele foi bibliotecário também. Então tem um monte de semelhanças e aconteceu que eu participei da tradução da obra do Borges para o português. Por conta dessa tradução, a equipe ganhou o prêmio Jabuti e por conta do prêmio Jabuti eu acabei comprando um computador falante. E foi justamente por causa disso que eu voltei à literatura, porque depois de ficar totalmente cego eu tinha abandonado. Você usa uma ortografia... Agora eu adotei a ortografia antiga, que eu usava quando enxergava. No início como uma forma de sátira, mas depois eu percebi que realmente essa ortografia é mais culta, é mais erudita, é mais correta na verdade, porque a ortografia reformada é uma forçação de barra. O inglês e o francês não reformaram. Eles fizeram um bem em manter, porque filosofia com PH é a forma correta. O português foi reformado artificialmente e ditatorialmente, porque foi na época do Getúlio Vargas, a coisa foi forçada mesmo. Então é uma forma de protesto também contra o autoritarismo. Na verdade, toda a minha literatura é uma espécie de rebeldia. Eu estou fazendo um desabafo contra a injustiça que eu sofri, divina, vamos dizer assim, de ter ficado cego, mas também contra outras injustiças, as injustiças humanas, as arbitrariedades. A roupa colorida desbotou, e agora você é pai de um outro teen, careta, que nem curte rock'n'roll. Seu pé, porém, ainda tem pra mim um cheiro de amor livre, under the toe. Então, a questão do humor, no meu caso, é mais aquele humor negro. Pra você desabafar, pra você falar de violência, de crueldade, se você falar apenas num tom muito mal-humorado, você vai se tornar uma pessoa intragável. E as pessoas são sádicas ou masoquistas, naturalmente. Quando você está assistindo uma comédia, por exemplo, Os Três Patetas, você está rindo da desgraça alheia. Tem aquela frase latina, ridendo castigate mores, né? Quer dizer, você rindo, você critica os costumes. O Entre Linhas fica por aqui. No próximo programa, a gente entrevista o escritor Alan Paus. Até a semana que vem. Você escreveu vários sonetos sobre cinema, né? E depois de já ter perdido a visão. Como eu enxerguei, embora mal, né? Mal e porcamente, milpemente, até os 40 anos, depois é que eu perdi completamente a visão, eu tenho uma memória visual muito aguçada. Eu sonho colorido, sonho nitidamente. Eu leio, eu conheço o contorno, a forma das coisas com muita precisão. Por exemplo, eu imagino um papel impresso, eu sei a família tipográfica, a fonte daquele, daquele. Eu sei o que é um Garamond, o que é um Courrier, o que é um Times Roman, você entende? Então, eu consigo imaginar a coisa com uma nitidez muito grande. E isso, no caso do cinema, me dá um referencial muito rico. Porque todos os filmes que eu assisti, eu tenho gravados na memória. As principais cenas. Então, é possível você comentar cinema. E hoje em dia, você tem tudo em DVD e alguém assistindo comigo pode fazer a audiodescrição daquilo que eu ainda não vi. E hoje em dia, você tem tudo em DVD.